Família, saudações. Daqui mais uma vez, Mano Jica Tetembo, mais uma rúbrica, mas que vamos pôr somente no TikTok e no YouTube. Desta vez, viemos com a rúbrica Biografias. E esta é a primeira biografia que nós vamos sugerir às pessoas, para que possamos ter conhecimento que todos aqueles que tiveram uma influência e uma dinâmica no mundo, até o Prêmio Nobel da Paz, também foram ativistas, mas dedicaram a sua vida, desde já, o conhecimento, a luta indeterminada por muitos anos para a liberdade dos povos, pessoas que deram tudo o que tinham da sua vida e o mundo tem conhecimento. Hoje, nesta minha primeira edição de Biografias, trago aqui o nosso Cota Madiba, Nelson Mandela. Nelson Mandela, 27 anos de prisão, um líder com um exemplo muito forte, em que o seu exemplo de irmandade e as consequências daquilo que Nelson Mandela plantou, Nelson Mandela não olhou para o lado da riqueza individual, mas olhou para o seu interior para gerar uma riqueza external para todos os sul-africanos. teve que haver um sacrifício muito forte em aceitar o lado que oprimiu os sul-africanos nativos por muito tempo, que foi o apartheid, o lado branco. Mandela, quando entrou como primeiro presidente, ganhou as primeiras eleições como presidente da África do Sul, um mandato, Mandela deixou definido políticas que, do ponto de vista do coletivismo, todos os sul-africanos tivessem participado. Ali encontraram formas e mecanismos como suplantar a liberdade para se expressar no sentido de unir os sul-africanos. Bem verdade, com uma diferença muito grande, claro que a história não deixa de apontar diferentes factos, mas na sua biografia, uma longa andança para a liberdade, long walk for the freedom, Nelson Mandela aponta um dos aspectos muito importantes que hoje a humanidade tem dificuldade e parece que muitos líderes africanos não veem isso. Os sinais. Ninguém sozinho pode fazer todas as coisas, mas nós todos juntos podemos fazer uma coisa que vai refletir no hoje e no amanhã. Isso são palavras de Nelson Mandela. Eu vos sugiro esta biografia de Nelson Mandela. Tem que ver que muita gente não conhece determinadas pessoas que, quando Nelson Mandela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, teve um grupo de pessoas muito avaltadas, pessoas que também na América do Sul lutaram para a liberdade dos seus povos, na Guatemala e em muitos outros países. Portanto, hoje trouxe Nelson Mandela como não podia deixar de ser um homem que ficou 27 anos, mais de duas décadas e meias preso, mas quando saiu conseguiu deixar um fruto e hoje nós vemos que o poder plural na África do Sul não é limitado a um grupo, mas sim os sul-africanos todos podem contribuir para que o país vai para frente. E eu acho que esse é que é um sinal de liderança. Claro que nos últimos anos nós temos visto muitas atitudes negativas na África do Sul, mas do ponto de vista histórico da biografia de Nelson Mandela, Nelson Mandela foi chamado como terrorista, foi visto como um dos homens mais terríveis do planeta Terra, foi chamado de bandido, foi chamado de ativista sem contorno, mas hoje em dia Nelson Mandela é o homem que conseguiu perdoar aqueles que são os seus inimigos para podermos então ter a África do Sul. Os convido a ler esta biografia, é muito importante. Eu como ativista li essa biografia de Nelson Mandela há 15 anos atrás e venho também aqui dividir com você que uma longa andança para a liberdade, o Long Walk for the Freedom de Nelson Mandela é uma biografia muito importante. Esta é a rúbrica do Manojica. Vamos voltar com mais outras biografias. Vamos trazer Ringoberta Machu, vamos trazer Sue, vamos trazer Silva Winter, vamos trazer muitas outras pessoas, vamos trazer aquele que nós nunca pensávamos, mas afinal de contas faz parte destas grandes biografias. De Olinda Rodrigues, não fica atrás. Estamos juntos. Etumudeto, Jicatetemba, Atemalcomex, vai passar por aqui. Um abraço, faudações, bibliografias com Manojica. Estamos juntos.